Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós iremos aprender sobre como acontecem os dias e as noites no planeta Terra e nos outros planetas do Sistema Solar. Antes de mais nada, vamos recapitular rapidamente sobre o movimento de rotação. O movimento de rotação é aquele movimento que a Terra realiza em torno dela mesma, então, ela gira em torno dela mesma, causando os dias e as noites. É dia nos locais onde está sendo iluminado pelo Sol e é noite nos locais que estão sombreados, que não estão sendo iluminados pelo Sol. Então, conforme a Terra vai girando, ela vai causando os dias e as noites conforme o Sol vai iluminando essas regiões. Nessa animação, nós estamos vendo a Terra realizando, então, o movimento de rotação, ou seja, ela está girando em torno dela mesma. Dessa forma, onde o Sol está iluminando será dia e onde está sombreado, essa região aqui, será noite. Então, conforme a Terra vai realizando esse movimento de rotação, ela vai gerando os dias e as noites. O movimento de rotação na Terra, ou seja, para ela poder realizar um movimento completo, dando um giro completo em torno dela mesma, dura em torno de 24 horas, ou seja, mais ou menos um dia. Porque esse período de rotação, que dura 24 horas na Terra, tem durações diferentes nos outros planetas. Então, a Terra não está sozinha no sistema solar. Aqui nós estamos vendo, então, o sistema solar. Junto da Terra, então, nós temos outros planetas que também realizam um movimento de rotação. O planeta Mercúrio, o planeta Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Todos esses planetas também realizam um movimento de rotação. Portanto, também possuem dias e noites nesses planetas, mas com durações diferentes quando comparados com a Terra. O planeta mais próximo do Sol, então, aqui nós estamos vendo o Sol, o planeta mais próximo do Sol é esse planeta aqui, o planeta Mercúrio. O planeta Mercúrio é um planeta pequeno quando comparado com os outros planetas do sistema solar. Seu movimento de rotação dura em torno de 58 dias e 16 horas, aqui na Terra, ou seja, para ele fazer um movimento completo de rotação, girando em torno dele mesmo, dando uma volta completa, dura aproximadamente, isso é equivalente, comparando com o planeta Terra, 58 dias terrestres, um tempão, não é mesmo? O segundo planeta mais próximo do Sol é o planeta Vênus. O Vênus é um planeta muito quente, com temperaturas que giram em torno de 460 graus, bem calor. Um dia em Vênus equivale a 243 dias terrestres. Mas, nossa, um tempão que leva um dia lá, hein? Então, depois do planeta Terra, porque nós temos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro planeta, que é o planeta Terra, o quarto planeta, que é esse que nós estamos vendo aqui, é o planeta Marte. Marte tem um dia que equivale, um período de rotação que equivale em torno de 24 horas e 37 minutos. ou seja, um dia em Marte, quando comparado com um dia aqui na Terra, é bem parecido com a duração do nosso dia. Depois de Marte, então, vem Júpiter. Júpiter é um dos maiores planetas do Sistema Solar. Um dia em Júpiter equivale a 9 horas e 56 minutos. Ou seja, um dia em Júpiter, para ele realizar esse movimento completo de rotação em torno do eixo dele, dura bem rapidinho quando comparado com um dia no nosso planeta, né? Nosso planeta dura em torno de 24 horas, em Júpiter dura mais ou menos 9 horas e 56 minutos. Um dia passa voando em Júpiter. Depois de Júpiter, temos Saturno, que é esse planeta que nós estamos vendo aqui. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar. E ele é famoso por conta dos seus anéis feitos de rocha e gelo, que são essas estruturas, então, que a gente está vendo aqui. São vários anéis, né? Constituídos de rocha e gelo. Ele é um planeta muito gelado, ele tem temperaturas em torno de menos 140 graus Celsius. Um dia em Saturno equivale a, aproximadamente, 10 horas na Terra. O planeta Urano, que é este planeta que nós estamos vendo aqui, é o sétimo planeta do Sistema Solar. Um dia em Urano equivale a 12 horas e 14 minutos terrestres. ou seja, um dia em Urano equivale a 12 horas e 14 minutos aqui na Terra. O planeta que está mais distante do Sol é o Netuno. Então, se nós compararmos aqui, a gente tem aqui o Sol, e ele é o planeta que está mais distante do Sol. Um dia em Netuno equivale a 16 horas e 7 minutos. Então, por hoje é só. Hoje nós relembramos como acontece o movimento de rotação e como esse movimento gera os dias e as noites nos planetas do Sistema Solar. Vimos também que todos os planetas do Sistema Solar realizam o movimento de rotação, não só a Terra. E vimos também, além disso, que a duração dos dias e das noites nos planetas do Sistema Solar são diferentes. Bons estudos e até a próxima!